Música Linha internet sai preocupação da equipa serviço e numeração censos população no Macaim Reunrua-Runolo-Rasenroa. Declaração negratou-se diretor-geral estatística Elias dos Santos Ferreira relaciona o censos população no Macaim Nebedadão e ela faz recenseamento com a enumeração. Elias dos Santos Ferreira até tem problema linha internet sai preocupação bota da equipa enumeradora Cirene Serviço bem hira a Toruca dar o censos população no Macaim Maia Nacional. Também usa o cap e o Android, cada minuto o censos, quando o Macaim remata, sempre a Toruca Maia Dili. Também não é que as calam-calam, sempre ralou-dea-perdito. E todos nós temos que falar com a razão de dados que estamos infectando problemas. Mas a gente tem que falar com a distância entre uma e uma e uma e uma e uma do Dr. Tebez. Também tem entrevistadores e supervisores de serviço de Dr. Tebez. Então, a semana que a gente vai visitar Covalimac, Maukatar, Fatululic, Forrem, Tilomar, Fatumea. Então, não é que os serviços de Dr. Tebez. E o problema é que a gente tem que falar com a rede de internet. Também tem que falar com o censos de Roto na Rematona. Mas a Toruca Maia Nacional, a gente tem que falar com a rede de internet. Então, a gente tem que falar com o censos de Roto na rede de internet. E a Biban, diretor de Rola Estatística, Elias dos Santos Ferreira, é que se chama a população Roto, a gente colabora com a equipa enumeradora Censos na autoridade local Cirene. Temos uma canção de áreas urbanas e rurais, Cirene, Bibanos e Censos, Cirene, na liga da Rota, a gente tem que falar com o censos de Roto na Rota. Há uma entrevistadora e supervisora de cidade, mas também tem que falar com o Cirene, tem que falar com o Cirene, e 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 tem que falar com os dados de Cirene, para o plano de Cirene. Até a data, 1%, não é? Não é que refusão ao Menolac, 1%, não é? É que a gente vai se identificar, né, e a município, por exemplo, a em Aro, e a um cara tem mal, se isso é C пDRT, uma cara em Limano, no Rússico, e a Bocamu Só, mas a gente vai se informar para a minha segurança da municípia, isso é para se identificar, né? Portanto, a gente tem que falar com o censo, o censo é importante, vai ter plano de desenvolvimento, mas a gente vai ter uma solução na fatia, é que a gente vai ter atores locais, e a atores locais são as pessoas, O Comitê Técnico de Censos de População, no Macaim, Rio Rua, Rua Nurecen Rua, da UNE, a 15% do Alonorecen Rua, Rua e População, Toconida, Pontotolo e a Território Nacional. Leopoldinha de Carvalho, Tomás Soares, GMN.